Eu vou lá pra redação com o amigo Salso Kida, porque tem horário de ônibus, linhas especiais também a partir de hoje, porque tem muita gente que trabalha também, não é só quem vai comprar, né, Kiner? Boa noite. É isso mesmo, Samuel Sintra, boa noite a você, a toda a nossa audiência que nos acompanha via internet, via canal 23 Anete Franca. Bom finalzão de semana, aliás, finalzão de ano, tem que ter horário especial de ônibus, e sim, eles já começam já a partir de hoje, estão correndo nesses horários especiais e em mais linhas de ônibus circulando pela cidade, com a extensão do horário de atendimento até as 22 horas, 10 da noite. A medida objetiva, atender os usuários do transporte humano que trabalham no setor comercial ou irão fazer suas compras de final de ano. Até o dia 23 deste mês, mais ônibus estarão circulando, fazendo as chamadas linhas radiais, bairro-centro e centro-bairro, até as 10 e 40 da noite, prosseguindo até pouco mais das 23 horas, 11 horas da noite, com as linhas circulares, incluindo os finais de semana. A projeção é que sejam acrescidas aproximadamente 80 corridas nas linhas radiais. No horário da noite, após as 22 e 40, seguem as corridas circulares com saídas do terminal central de ônibus, às 11 da noite e às últimas, às 11 horas e 40 minutos. A grade detalhada dos horários pode ser consultada, Samuel, por meio do app CitaMob, que pode ser baixado pelo celular. Outras informações também podem ser obtidas presencialmente no terminal central Ayrton Senna ou pelo telefone 16-3720-5023. 16-3720-5023, Samuel Centro. Pois é, bacana, importante.